E mesmo o seu plano estadual que ele faz na época da eleição, ele faz um plano de governo, registra em cartório e ele não cumpre esse plano de governo, o governo que ele registra em cartório. Não é uma citatura do governo, do acordo que ele fez com a gente na mesa, que vai significar que ele vai cumprir. Nós não acreditamos e não confiamos no governo do estado. Por isso é que nós continuamos em greve até que ele atenda na integralidade toda a nossa pauta e coloque verdadeiramente na prática, dando comando, autorizando os chefes de núcleo para ligar para as escolas, avisar o diretor que ele precisa abrir novamente o porto da escola, que ele volte os programas da escola, que ele contrate os professores que não ainda falam, que ele contrate os chamos de funcionários que ainda estão voltando na escola. Então precisa colocar na prática os acordos que o governo tem feito, porque de acordo e de conversa nós estamos cheios do que nós não acreditamos. Então precisa ser efetivado essa questão da prática. Primeiro, tem que obedecer alguns prêmios. Cabe modificação ao sindicato que até agora não foi modificado. A partir desse momento cabe defesa, certo? Mas eu estou falando isso só para a gente saber e perceber o teor, porque alguns nudos já estão imediatamente respondendo aqui o que é vontade do governo e que foi replicado por aí. Não é o caminho. A gente precisa estar muito atento, muito bem informado. Ontem eu dizia, no ônibus que a gente está voltando com a Assembleia, que agora, nesse momento, que a coisa vai ficando mais apertada no sentido da pressão, que a gente busque sempre o esclarecimento correto, as fontes corretas para a gente não se perder o processo. Que a gente tenha, diante de tudo que pode vir, muito carinho e muita paciência histórica com todos os nossos colegas, principalmente aqueles que, vamos usar aqui um exemplo, um tempo horário, né? Que já está lá não sabendo se vai ser suprido esse mês. Que está com a corda no pescoço, porque tem que cumprir com sua obrigação, todo mês, para gastar as contas, uma greve que já passou os seus 23 dias, chegando aos 30. E aí já começa a pulverizar que a justiça vai aplicar uma multa de 20 mil reais. Qual é a reflexão? O indivíduo treme-se na base. Nós temos a obrigação de nos excluirmos e discutirmos.